Boa tarde, pessoal. Obrigada pela presença de todos. Nos próximos minutos, a gente vai falar sobre a internet das coisas, voltado assim para a prática. O objetivo da palestra é falar um pouco mais sobre o histórico da internet das coisas, mostrar alguns protocolos viáveis e apropriados para a internet. Espero que vocês gostem e, no final, por favor, deem feedback, né? É importante. Tá, vamos lá. A internet das coisas, como eu falo, não é mito, e sim realidade. Por mais que não seja no seu potencial como um todo, mas hoje a gente já encontra produtos, startups, muita gente já trabalhando em torno disso. Ainda não tem uma infraestrutura apropriada para se falar como um todo, como ideal, mas hoje, sim, ela já existe. Aqui em Porto Alegre tem várias startups. Em Santa Catarina também acabei conhecendo uma startup que, inclusive, já está com um produto, já em produção, que é uma band para pagamentos. Ao invés de você usar vários cartões, você utiliza uma band, que é uma pulseira. Então, sim, não é mito e sim realidade, mas é bom a gente ver os dois lados também, né? Em tudo são flores, tem o lado positivo e o lado negativo, e a ideia é justamente essa. Falando um pouquinho de BIM, quem é a Desirê? Eu trabalho com desenvolvimento de software, então, meu background é completamente software em si. E já milito, participo há bastante tempo dessa área, tanto de desenvolvimento de software quanto também de hardware. E, pelo fato de eu ser mais de software do que de hardware, eu acabei sendo apresentada nesse espaço, no Rio, porque eu sou carioca, não sei se deu para perceber, o Biscoito 3, acaba denunciando. Mas, e foi nesse espaço de movimentos, grupos de tecnologia, que eu acabei sendo apresentada. Posteriormente, entrei no grupo Arduino Rio, que é o grupo de Arduino lá do Rio de Janeiro, inclusive tem grandes amigos aqui na frente, como o Álvaro, e, na verdade, fundou, né? Levou, começou com o Arduino Rio, e ainda bem, depois eu fui atrás. Mas foi um espaço colaborativo, onde todo mundo aprende, onde todo mundo ensina, e foi através desse espaço que eu fui apresentada ao Arduino. E, atualmente, eu faço o mestrado em ciência da computação ligada com robótica. Então, eu gosto, esse é o meu hobby, e esse é o meu background. E faço parte também do MatHackers, que é aqui de Porto Alegre. Alguém conhece o MatHackers? Legal, legal. O MatHackers é um espaço hacker colaborativo, é um laboratório de tecnologia, né? Aberto para todo mundo, para quem é de tecnologia e também para quem não é. É um espaço bem rico, ecumênico e aprendizado. É como a gente começa falando sobre resistores e termina falando sobre a vida, assim, filosofando, né? Mas é um espaço bem rico, é bem legal. Vale a pena conhecer. Quem não conhece, tem ali no espaço do Hackerspace Dumont, tem alguns representantes, membros lá do Hackerspace. Indico demais vocês irem lá, porque é um espaço fantástico. E procurem, caso não sejam daqui, na sua cidade ou então no seu estado, em algum lugar você vai encontrar ou seja um Hackerspace ou então um grupo que acolha. Bem, a agenda vai ser voltada com esse perfil, né? Falando sobre o histórico de internet das coisas, porque hoje a gente fala muito internet das coisas, mas não olha assim para trás e vê de onde começou. Quem realmente veio ou cunhou, ou então passa até antes disso, né? Quais são as descobertas anteriores necessárias para a internet das coisas de fato acontecer? Tem muitas verticais, muitas oportunidades para a internet das coisas, né? E daí a gente vai ver, em conjunto, alguns projetos, projetos famosos de IoT que já estão no mercado. Hardware e protocolos também, de fácil acesso, para que todo mundo possa desenvolver o seu produto IoT, prototipar. Esse que eu acho bacana, desse universo de Open Hardware e software também, né? Essa facilidade, o número de equipamentos, de fácil acesso e um preço até acessível, para a gente prototipar, de uma forma dial em casa, né? Muitas das vezes a gente começa numa ideia dessa forma e essa ideia vai crescendo e nascendo um produto. Isso já aconteceu lá no Ardo em Rio. E, claro, os desafios de internet das coisas, né? O que acaba freando para a internet das coisas de fato acontecer. Então, esse vai ser o nosso cronograma e espero que vocês gostem. Bem, internet das coisas. Falando um pouquinho sobre esse histórico de IoT, antes não foi, não iniciou internet das coisas com esse nome, internet of things ou internet das coisas. Mas esse cara, que é o Mark Weissman, ele publicou um artigo lá em 99, em 91, que é o artigo do século 21. E lá ele vem trazendo muito essa visão, onde ele menciona que as tecnologias mais profundas são aquelas que vão desaparecer. E isso aí é fato. Muitas das vezes, por exemplo, só fazendo uma analogia, quando a gente hoje compra eletrodomésticos, né? Por exemplo, liquidificador, processador, enfim, já vem um motor já embutido. A gente espera que o motor já está lá. Mas pensando, fazendo um rollback, né? Voltando na história, antes não era assim. Para você ter o seu liquidificador, você comprava o motor e acoplava mais uma peça para justamente poder ou triturar ou fazer alguma coisa. Mas você tinha que comprar um motor e acoplar com algo. Mas, com o avanço da tecnologia, esse mundo acaba sendo mesclado. E chegou a um determinado ponto que esse motor já vinha em conjunto com o objeto, como, por exemplo, hoje o liquidificador. Mas antes não era assim. E aí, voltando para essa palavra que ele fala, que as tecnologias desaparecem, é justamente isso. É tão comum, é tão comum no nosso dia a dia, que eu já espero que aquela tecnologia venha embutida. E esse é o propósito também de Internet das Coisas. Quando ele falou, quando ele mencionou isso lá no artigo, de desaparecer, essa é a essência de IoT. Hoje a gente espera objetos já bem dotados de inteligência, mas ainda está bem separado, segregado. Você não vai ali no Zafari, você não vai no mercado Guanabara, você não vai em outro supermercado em si para conseguir comprar um Fitbit. Não chegou a essa larga escala. Mas esse objetivo de IoT é que tudo esteja acessível para todo mundo e de fácil acesso. E eu não espero que seja uma coisa diferente. Ou seja, tem que ser ele tudo como natural. É tecendo, sumindo mesmo, desaparecendo no dia a dia. Então, foi interessante isso. Mas, lá naquela época, a tecnologia em si ainda não estava avançada o suficiente, como, por exemplo, o Bluetooth Low Energy, como hoje a gente fala, a versão 4.0. Não tinha isso. Então, ainda precisava amadurecer bastante a tecnologia. Então, aqui, nessa foto, onde tem o Mark Weiser ali sentado, os computadores enormes em si, ali, aquele telão, é um telão touch, que se comunica com aquelas telas onde cada um está utilizando. E essa comunicação é como se fosse assim, radiofrequência. Hoje em dia, quando a gente fala em radiofrequência ou infravermelho, a gente, ah, isso é coisa do passado. Não existe mais. Pode ter existido, mas eu não vou comprar uma tecnologia hoje assim. Eu quero algo diferente. Então, teve uma maturidade da tecnologia em si, da pesquisa em si, da nanotecnologia em si, para que realmente a IoT tornasse cada vez mais realidade. Tem um post que até eu fiz lá no meu blog, que é desirressantos.com, que conta sobre essa trajetória da válvula ao chip, onde vem trazendo essas transformações, essas mudanças na tecnologia, para que realmente a nanotecnologia de fato acontecesse, e hoje a gente tivesse a facilidade de ter chips minúsculos, que é importante para a IoT. E, na sequência, lá no laboratório do MIT, justamente ele, o Kevin, meu amigão, Kevin, brincadeira, gente. Lá em 99, ele veio falando e acabou cunhando esse termo de internet das coisas. Novos laboratórios e o RFID acabou surgindo e realmente potencializando. E aí, de fato, a IoT bombou. Começou, de fato, a cunhar, a falar, a surgir esse termo e as coisas acontecerem. Mas, aí, nesse momento, a gente chega naquela questão de internet das pessoas. Onde tem esse espaço? Ou seja, as pessoas interagindo com os dispositivos, que esse dispositivo está conectado à internet e é assim que a gente começa a interagir. pessoa, dispositivo, internet e por aí vai. Deixa eu passando aqui. E tem uma pesquisa da Cisco onde fala que lá em torno de 2008, aproximadamente, acabou tendo um número de dispositivos maiores do que pessoas no mundo. Então, muito mais devices, smartphone, tablet, e objetos em si do que o número de pessoas. Isso aí é fato. É fato. A gente está com o computador, está com o tablet na outra mão, a gente está com o computador, está com o smartphone. E isso, cada vez mais, tornando mais acessível, cada vez mais popular. E que, de fato, é isso que aconteceu. Esse número de dispositivos é bem maior do que o número de pessoas. e, quando a gente fala em internet das coisas, ou seja, desses objetos em si, é impressionante o quanto recursos o celular hoje tem, o quanto de sensores o celular hoje já tem, em termos de recursos. Isso daqui é só um exemplo de tipos de sensores que estão em nossa disposição, que pode ser aproveitado de uma forma mais inteligente. E só... Isso aqui é bem rápido. E aí eu vejo para que realmente a gente está utilizando isso? Será se não está mal utilizado? Será se esses sensores não poderiam realmente estar traqueando essas informações e trabalhar essas informações e nos ajudar no nosso dia a dia? Poderia. Com certeza poderia. Então, só que, olhando, rapidamente, tem sensor de gesto, sensor de proximidade, tem acelerômetro e por aí vai. Esse é só um exemplo. Tem outros com muito mais dispositivos. E é isso. O mundo está cada vez mais interconectado. Não só as pessoas se comunicando, mas, daqui para frente, os objetos também se comunicando. Tem o Davis, lá da Cisco, se eu não me engano, é da Cisco, ele tem uma piada que ele fala que é o que a vaca, a roupa e o sapato têm em comum, que é a internet das coisas. Nada mais é do que justamente isso. As coisas, elas acabam também ampliando, ganhando muito mais significado do que só objetos. Quando a gente fala em coisas, a gente fala em roupa, a gente fala em animais, a gente fala em cadeira, a gente fala em muito mais do que propriamente aquela mentalidade que a gente tem de só objetos. Então, é interessante que, com o advento de internet das coisas, essa questão de objetos e pessoa acaba ampliando de objetos, objetos, objetos e pessoas e assim, e por aí vai. E o que é essa internet das coisas? Justamente, essa rede de objetos com sistemas embarcados, software, hardware, sensores, ou seja, interconectado, independente da tecnologia que você está utilizando para enviar sua informação, que pode ser uma cloud pública, uma cloud, enfim, ou uma hash, uma hash de objetos, dispositivos que você pode trocar, informações. Essa hash, essa rede de dispositivos que você troca, informação, pode ser pública, pode ser sua, não necessariamente tem que estar na cloud. Então, a gente já começa a meio que mudar toda essa arquitetura para se construir um projeto também de IoT. Mas é justamente isso, é essa rede de objetos interconectados que trocam informações. E essas informações são justamente vindas desses sensores, que vai traquear para poder automatizar e tudo mais. e é interessante porque essas informações, ela processada, numa inteligência, pode ser bigdeira ou qualquer outra inteligência que for, pode trazer um recurso benéfico, eficiência, qualidade de vida, eficiência de energia, recursos naturais, enfim, mas qualquer tipo de eficiência que acaba contribuindo. Um exemplo é, por exemplo, o Nest, do Google, que é um termostato, que nada mais é que é uma coisa, de baixo para cima, quando a gente fala em coisa, que essa coisa, ela está conectada em algum lugar, seja pública ou então em algo cláudio ou privado, e que ele está conectado e coletando essas informações, e essas informações têm um aprendizado ali por trás. então, eu estou sabendo que, por exemplo, a Marcela, todas as três horas da tarde, gosta de um ambiente mais ou menos ali com a temperatura X, a luminosidade Y, e eu tenho esse controle, eu sei que a Marcela nesse dia gosta dessa forma, e a mãe da Marcela naquele dia, no mesmo dia, gosta de outra forma. Então, eu começo a ter esse aprendizado, esse bem personalizado, que pode ser, sobre as pessoas que estão ali e que utilizam aquele ambiente. E aí, com essas informações, eu faço, ou seja, eu envio aquela informação para o objeto, e o objeto acaba ganhando aquela, uma determinada inteligência. tem o ITU, que é o International Telecommunication Union, que ele desenvolve algumas normas que garantem algumas tecnologias na rede. Isso é interessante, porque, quando se fala em RT, ele menciona assim, qualquer objeto, qualquer coisa, ela tem que estar sempre em conexão, ou seja, 24 por 7, sempre conectado, em qualquer lugar, em qualquer momento. Então, quando fala isso, é essa questão de não importa. Eu tenho que estar no ar, tenho que garantir isso. E aí, eu pergunto, será, como é que fica essa conexão? Dependendo da sua aplicação, pode ser que, por exemplo, seja um carro com vários sensores e que esse carro não precise de uma, estar sempre conectado, pode ser que, só quando chegue em sua residência, ele se conecte à rede local e envie, faça ali um push, envia as informações, ou pode ser algum sensor, por exemplo, Fitbit ou algo parecido, que tenha que enviar informações em tempo real do cliente, do paciente em si. Então, isso vai depender muito de aplicação para aplicação, mas vamos pensar que eu preciso de uma conexão 24 por 7, sempre. A gente fala, hoje, é viável o 3G, mas eles já estão falando no 5G, mas o 3G mal funciona, e quando chove, o G cai, fica 2G, fica 1G, e aí, como é que fica essa situação? Como é que é justamente essa infraestrutura que a gente precisa para viabilizar a internet das coisas? Então, muitas das vezes, a gente constrói um produto, mas que ainda não tem essa infraestrutura necessária para isso, de fato, acontecer. Em qualquer lugar, a qualquer momento, isso daí é fato. Então, são esses três tópicos importantes para, de fato, acontecer a IoT. Existem as verticais, onde a gente pode encontrar a internet das coisas. tudo que é lugar, está em qualquer lugar a IoT. Então, a gente pode falar de Smart City. Se eu não me engano, lá no Rio, na Campus Party, teve o prefeito falando sobre búzios, levando búzios como pontos da cidade, da parte que está inteligente. Essa inteligência vem através de casas, nessas casas colhendo energia, na verdade, energia solar. água? E aí 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 em termos de Ah, eu quero fazer algo para IoT e compartilhar isso. Então, o que essa cafeteira faz? Ela tem uma personalidade, se vocês quiserem conhecer um pouco mais, eu só entrando no Twitter, é, cafeteira hacker TW, né? Ela, na verdade, ela tuita, assim que ela termina de fazer o café, ela tuita sempre avisando uma lightning talk, que é o que está acontecendo na estande da Topworks agora. Então, sempre que vocês estiverem olhando, acompanhem as mensagens da Cafeteira Hacker. Tá, mas como é que eu fiz? Esse é o ponto, assim, queria compartilhar um pouco mais com vocês. A gente fala de IoT, a gente fala de produtos, mas a gente pode começar de uma forma dial, que a gente realmente pode fazer. Eu utilizei uma ESP 8266, justamente para ter essa conexão com a internet, um Wi-Fi, porque já vem embutido, é como se fosse um Arduino Like e com um preço bem baixo. E a gente está falando que é de 30, 40 reais, mais ou menos, é uma ESP. Eu comecei com o Arduino, a primeira versão foi com o Arduino, em conjunto com o Mastil de Ethernet, mas era um tamanho, mais ou menos, aproximadamente, de um cartão, o Arduino, então ficou meio sanduíche, ficou meio altinho. Eu queria cada vez mais deixar ela compacta. Então, eu utilizei essa ESP 8266 e coloquei alguns sensores ali, porque eu queria colocar alguns sensores. Eu botei um sensor de peso ali debaixo da jarra para ver a quantidade de café que tinha. E esse gateway, vamos falar assim, que tem todas as informações ali da cafeteira, de peso, ou qualquer outro tipo de sensores que vocês querem colocar, eu conectei isso com uma cloud em si. A cloud, eu mesma fiz a minha. Então, eu criei uma aplicação web com toda a infraestrutura necessária. Eu poderia me conectar com as que já existem hoje, mas eu preferi eu mesma criar a minha. Dado que eu sou dev, desenvolvedora, eu gosto de desenvolver e tudo mais. Então, eu me conectei, mandei essas informações ali para essa aplicação web, um servidorzinho web, e que esse servidor web, ele pode alimentar tanto uma outra aplicação, ou então, whatever. Você pode enviar a informação para onde você quiser. Mas qual é a ideia? A ideia dessa cafeteira em si, como, por exemplo, você pode saber, botar ali a sua cafeteira no seu trabalho e saber o quanto de café está sendo realmente consumido. E, através dessas informações do café, linkar com o que tem de café no estoque. Então, eu sei que, depois de determinado tempo, com tantas xícaras consumidas e tantos potes de café, pacotes de café que eu tenho no estoque, eu posso fazer um depara e aí ter essa informação. A partir do momento que o estoque for baixando, automaticamente pode enviar um e-mail para o fornecedor de café ou então alguém que tome conta desse espaço. E aí, a gente está... Essa parte do Big Data, ela ainda está sendo construída, mas essa questão de pessoas, aplicativos e devices é... Essa cloud pode se conectar com outros objetos, ou seja, coisas com coisas se comunicando, ou então se conectar também com pessoas, objetos se comunicando, interagindo com coisas. E aí poderia ser uma aplicação mobile, aplicação web, enfim, em si. Mas esse sim foi o formato que a gente acabou criando e trazendo a cafeteira Hacker. Hardways e protocolos. Para desenvolver essa aplicação, eu utilizei o MQTT, que, na verdade, é um protocolo que viabiliza, está sendo bem utilizado, indicado para o ambiente de internet das coisas, dado que, com um número grande de devices conectados na internet, a ideia é diminuir ao máximo essa quantidade de informação que acaba trafegando na rede. Com informações úteis, que realmente é válido para esse tipo de ambiente, que é um ambiente um pouco mais restrito, onde, quanto mais a gente puder diminuir essa informação, é melhor. Então, eu utilizei esse MQTT. Ele tem um formato diferente de envio, tanto para sobrescrever e publicar. E é bem interessante. Tem o Coap também, que são os dois protocolos que eu indico de dar uma olhada e procurar. Está sendo bem discutido e falado e tem vários tutoriais interessantes. Tem os desafios de AIT. Tem os desafios de AIT, que é bem interessante, vale comentar. A gente fala de AIT como recursos e benefícios, sempre algo positivo, e realmente é. Quando se fala em AIT, o benefício do dia a dia, tanto no nosso quanto na cidade, Smart City, mas a gente tem que pensar também do outro lado. Nem tudo são flores. Então, a gente tem que pensar. Eu colocando esses dispositivos como câmera, dispositivo de Fitbit, para captar as minhas informações e traquear tudo o que eu venho fazendo, como é que fica aquela questão de privacidade? Essas informações, realmente, quem vai ter acesso? Será se ela é só minha ou vai ser terceiros que vai ter essa informação? Essas informações? Vai parar na mão, não sei, de grandes players? Google, Facebook ou whatever. Ou o que for. Mas não tem, acaba captando essas informações para o próprio benefício. Então, é algo que a gente tem que pensar, questionar e começar mesmo a olhar tudo ao nosso redor. e questionar, porque o poder mesmo está nas nossas mãos. É falando, observando, automaticamente, quando a gente pega um produto, um aplicativo para instalar, a gente logo vai no next, next, finish, ok? E aqueles termos acabam ficando, passando. Mas, em termos de olhar, questionar, ver o que é viável, ver o que não é, mas ter essa conscientização da privacidade. O outro ponto é de segurança. se algum desses dispositivos realmente for atacado, quem vai se responsabilizar por isso? Vai ser o governo? Vai ser quem realmente fabricou? Quem vai se responsabilizar? Teve o caso da babá eletrônica, que ela foi atacada. Eu não sei se conhece esse caso. Esse caso, ele foi, era uma babá eletrônica que estava instalada no berço de uma criança. E os pais estavam na sala e, automaticamente, do nada, começaram a escutar xingando, né? Uma voz, assim, xingando. e, quando foram perceber o que estava acontecendo, essa voz estava saindo da babá eletrônica. Ou seja, hackearam, atacaram a babá. E aí, eu pergunto, como é que fica? Eu colocando, instalando produtos de segurança, colocando na minha casa várias, para controlar a porta da minha casa, para controlar as lâmpadas da minha casa. Como é que fica esse grau de segurança? Quem vai se responsabilizar? Então, é algo também que ainda está muito escuro, uma caixa ainda preta. Todo mundo fala que vai se responsabilizar ou, então, que passa para outra pessoa se responsabilizar, mas, no final, quando de fato acontece, é a gente que acaba sendo prejudicado. A questão de armazenamento, esse número de dispositivos conectados, segundo a Cisco, até 2020, mais de 50 bilhões de devices conectados, como é que fica a questão do armazenamento? Será se a gente, seguindo da forma que a gente está seguindo, utilizando a boa parte das informações, de protocolos, no momento da comunicação, que hoje já existe, será se esse é o melhor formato? Com certeza não é. Dado que esses protocolos que a gente vem falando, como o Coap, o MQTT, eles ajudam, mas só isso ainda não é necessário. Então, a gente tem que pensar nessa forma também como é que a gente vai armazenar essa infraestrutura que existe hoje. A questão da infraestrutura, com essa migração do IPv4, que hoje já tem o IPv6, mas, de fato, ainda não está todo mundo utilizando, o usuário final utilizando, como é que fica isso. Então, são pontos que ainda precisa melhorar, amadurecer, a tecnologia também avançar, mas a tecnologia é só o meio, que ainda tem muitas políticas públicas em torno disso, ainda tem que ter muita conscientização de todo mundo em si, dos benefícios e o que é viável e o que não é para a IoT. Tem um livro, que ele é gratuito, eu indico, que é o livro sobre o Internet das Coisas, vem falando sobre toda essa questão para a Smart City, sobre os protocolos de IoT, isso tudo em português, ele foi traduzido, e eu indico, é um livrinho assim, bem pequeno, e um dia já está para ler e obter bastante informações sobre a Internet das Coisas. Então, é isso. Alguma pergunta? Não? Eu vou estar ali na estande da Talk Talks, se vocês quiserem entrar em contato, é só acompanhar meu Twitter, Desi Santos, tem o meu blog, que é desiresantos.com, e é isso. Muito obrigada pela presença de todos. Obrigada. 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 Eu falei. Ah, não ouvi. Tem algumas perguntas aqui que o César e o Felipe enviou, que é o César perguntou qual a tecnologia de comunicação utilizada na cafeteira. Bem, do Gateway, justamente com a Cláudia eu utilizei a MQTT, não sei se é exatamente isso que é essa comunicação que ele está falando. César, se você estiver por aqui, fale comigo. Tá, fale comigo. E o outro é o Felipe. Qual o seu projeto que mais possui sucesso até o momento? Atualmente, eu estou fazendo o semáforo das coisas, estou integrando, mexendo com mais automatização de semáforos. Isso aí é na Tótox, é uma brincadeira que a gente faz para automatizar builds e tudo mais. Tem vários projetos que eu venho fazendo, mas é mais nesse estilo de brincadeira. O meu quarto é um verdadeiro laboratório. Vamos falar assim. Tá, obrigado. Obrigada.